Missa Vegas, topa la mascara, sexy lunila, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 toma Só senta dona, toma, toma, toma One punch nela, two punch nela, three punch nela, four Sexy lunila, go Tatiana, back it up, and it's so hard I make it jump up, bam, bam, jump up I make it jump, 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 make it jump up I make it jump, 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 jump Move your body, make me happy All does keep up, ya won't stop Put on fire, gonna whiney, whiney, wha-wha-whiney DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem cá novinha, toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada Toma, 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 toma Volsuka, dona Posuka, dona Posuka, dona Posuka, ona Posuka, dona Posuka, dona Me gustan o chulo, te gusta mi bunda Traima te los dead, que se honda Te estás metiendo y me aguas profundas Haces la fisa, cállate punta Papi dale dulce, te rinco bien rico Lo que quiera, eu te lo explico Caipirinha de San Corujito Vigo a toa, eu não me limito Toma, toma Desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma Se não realmente te dejo jugar Toma, toma Desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma Um pouquinho mais vai é que te vai juquear Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, toma, toma Toma, toma, toma Suca, dona Só senta, dona Só suca, dona Só senta, dona Só senta, dona Só senta, dona Só senta, dona Toma, toma, toma Dá uma sentada Sentada brava Dá uma sentada Sentada brava Toma, toma Baby, galina do amigo Toma, toma, sexy Lumina Toma, toma, enveja a lina canada Toma, toma, como é no pido andada Lumina, Mariah, topo la máscara, Mr. Vegas